Último vídeo praticamente de limpeza dessas coisas Porque agora vai começar a pintura E o apartamento tá imundo E tá vendo uma equipe aí fazer uma limpeza Aqui gente, como tá a sala Chegamos agora Aqui gente, como tá o quarto Fábio, como que você tava fazendo? Tem que jogar água e rasgar É só É esse e a amarela que a gente vai tirar A cozinha A porta que a gente vai usar na cerimônia do casamento Tem que pintar Gente, como é que tá? Tem massa, amarela E agora, gente A família limpeza veio aqui com uma solução Pra deixar o rejunte bem limpinho Olha só, gente Vou mostrar o antes e o depois pra vocês Que lê-la, né? Ó, que é ele sujo Caracas Meu Deus Olha só, gente Olha só o depois A minha família é muito top Marissa tá aqui Jogaragê Tá ali bravo Depois ele vai ver o vlog Vai se arrepender de estar bravo Eita lasqueira A gente oficialmente desistiu do papel de parede Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha o chão como ficou Vou mostrar aqui tantos combos Mostra um tuó Aqui, gente É, aparentemente desistindo O cara vai vir de Massa e pintar tudo Aqui a gente colocou tudo que vai vender Box Tudo que vai montar As tintas estão aqui Então eu vou até fechar Aqui, gente Já está prontinho E agora a gente vai conseguir Montar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Gente, olha aí. Isso. A gente falta agora só pendurar o toalheiro que está aqui no lateral. A gente vai fazer agora rapidinho. Ai, estou puxando. Aqui, gente, o fogão. A gente está tirando agora essas pelinhas que estão aqui. Olha como é lindo, gente. Em cima é cooktop e embaixo é fogão normal. Muito lindo. Gente, essa é a tão falada mesa de R$99. Gente, olha isso. É porque vocês não estão aqui, mas a qualidade dela... Olha isso, gente. É sério, né? Gente. Olha isso. A gente achava que ela era bem quadradona. Nossa. Yeah. Nossa, R$99. Melhor compra. Bora montar. Vai, vai. Eu também. Fala, neném. E cada coisa que a gente comprou, gente, veio com a sua própria chave de montagem. Então, tipo, você não precisa de nada para montar. Aqui com o nosso equipamento ali Black & Dec, né? Vira, vira. Ai, quebra. Gente, minha vida linda. Ah, não, amor. Ah, que bicha, bicha é grande. Já é outro dia, gente. Ó, chegou a cama hoje de manhã. Estamos montando agora o criado. É criado o mudo, amor? Não. A cômoda. Que vai ficar aqui no cantinho do quarto. Vou mostrar para vocês como ela é difícil. A cômoda é nível hard. Espera aí. Aqui, gente. A gente está colando ali as gavetas. Tudo é muito minucioso. Tem que passar cola. Amor, se a gente tirar isso de letra, a gente já pode trabalhar com isso. É verdade. Claro, a cômoda é complicado. Ó, a gente... Eu acho que tem oito gavetas, né, amor? Oito. A gente montou as estruturas. Tem que passar cola ali, a cola. Aqui, aquela. A gente tem que montar trilho, gente. Nossa, estou com medo. E... Esse aqui é a abertura do puxador. Primeira gaveta finalizada, gente. Olha o detalhe do puxador. Calma aí, neném. Deixa eu mostrar. Olha que lindo. E esse homem mais lindo ainda. Então, gente. Oito gavetas. Muitas coisas para se montar. Como é que eu usei atrás de você? Música 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 Gente, eu e a Vivi ficamos muito, não, sério, muito tempo para descobrir como era onde colocava isso aqui. Mas, nós descobrimos e estamos finalizando a primeira parte. Gente, acho que a gente ficou muito tempo tentando descobrir. Sério, a gente ficou muito tempo. Vocês não tem ideia, não. O Sem Noções. Aqui, gente, eu vi. Ó. Caralho. Caralho. E aí, gente, eu vi. Conseguimos voltar a coluna. Lindo. Aqui que a gente chegou, gente. Pra ajudar a gente a colocar. Olha como é lindo a casa dela. Vamos dar montada. Uhuuu. Gente, bom dia. Já é sábado. Que vida dormida na casa nova. Fábio dormiu aqui, gente. Só assim, gente. Calma, amor. Calma, amor. Em 20 dias a gente vai me dar. Mostra, amor. Nossas canecas combinando. Aqui, assim? Não. Ah, não sei. É assim, amor. Não, muda. É assim. É, a gente tá aqui. Vamos arrumar a sala. Estamos tomando café no chão da cozinha. Meu pai tá ali. Tempo mesmo, mas não temos cadeia. Minha mãe. Aqui, gente. Vamos arrumar essa bagunça. Aqui a gente vai lavar esse quarto. E agora vai limpar essa sala. Olha a zona. Isso é porque a gente já desceu com um monte de coisa. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro. Como tá lindo. Olha, gente. Já coloquei o lixinho. Coloquei também a escova de vaso ali. Tem até um papel higiênicozinho. Dei uma sujadinha o tapete, mas depois eu dou uma... Uma abanadinha, né? Ai, que lindo. Gente, tem medo de lavar a sala. E olha, gente. Sabe, chegou com meu pai agora. E se tá ele, já vai entrar no lugar. Estamos animados. O sofá chegou. A verdade, a gente já tinha chegado a fazer mais. A sala vai sair também. A sala vai sair também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. As meninas estão decifrando o rack. Ai, eu vou só ficar no meu sofá, que relaxadice, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Turano para colocar o espelho. Tá olhando. Torneirinho. Olha como ficou lindo. Ainda falta instalar a torneira, terminar de colocar o box, mas olha como ficou lindo. Gente, olha esse espelho redondinho, que lindo. Tchau. Tchau. Obrigado.